Essa semana nós conseguimos com o DPEM que removesse alguns presos aqui da Delegacia de São Miguel do Iguaçu Então nós estamos com algumas vagas e desencadeamos uma série de buscas e apreensões que a gente estava um pouco represado Mas conseguimos realizar várias buscas essa semana, uma delas na tarde de ontem Nós entramos num local que a gente tinha informação que era um local de venda de droga E conseguimos localizar drogas e uma arma, uma pistola calibre 9mm na residência E conseguimos prender a pessoa que era informada que era o traficante, conseguimos prender ele em flagrante O flagrante já foi homologado agora na tarde de hoje e ele está agora com a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Miguel do Iguaçu Nós já tínhamos feito uma busca nessa casa durante a semana com autorização judicial Nós tínhamos feito uma busca nessa casa, porém não tinha ninguém no local, não conseguimos encontrar ninguém naquela data Na tarde de hoje nós retornamos até a residência, a informação era que um dos presos que a gente tinha mandado de prisão Ele ficava algumas horas do dia lá e a equipe conseguiu visualizar essa pessoa lá na casa e efetuamos a prisão É uma pessoa que já tem dois mandados de prisão expedidos aqui pela vara de São Miguel do Iguaçu A informação é que ele continuava cometendo crimes e agora ele já está aqui na carceragem temporária E espero que a gente consiga fazer também a transferência desses presos para a gente continuar com nossos trabalhos